Nós queremos uma energia mais barata para o povo. E hoje, na sessão do Congresso Nacional, nós vamos derrubar um veto do Bolsonaro a um projeto importantíssimo, que colocava mais recursos para a chamada eficiência energética. Esses recursos são fundamentais para a gente aprovar projetos que as empresas distribuidoras de energia vão implementar para baratear a conta de luz do povo brasileiro. Por exemplo, chuveiros elétricos mais econômicos, geladeiras econômicas, lâmpadas econômicas e agora, com a nova tecnologia dos painéis solares, colocar energia solar nas escolas para a gente fornecer energia mais barata para o povo que mora nas periferias e nas pequenas cidades. É um projeto que eu aprovei há dois anos, mas que o governo Bolsonaro não quis implementar. Agora, derrubando esse veto, nós vamos ter recursos para fazer novos projetos de eficiência energética e baratear para o povo brasileiro a conta de luz.